E aí galera, vou mandar aqui agora S1000RR, primeira vez que vou mandar de S1000RR, mas tem um porém aqui ó, pacote M, é a Carbon meu amigo, nossa que louca velho, olha sonho realizado aqui ó Road, vamos mudar essa porra aqui ó, cadê? Mod, Road Dynamic Race, vou mandar de S1000RR, pacote M aqui do Interlagos brother, nossa que louco Mano, primeira vez que vou andar no S1000RR, das 1000, é a única que eu não andei ainda Vou realizar esse sonho aqui agora com vocês Que louco mano, vamos dizer que perra, eu já pus aqui no modo Race Quick Shifter, Up and Down Nossa, aqui eu to em casa hein velho, olha Olha o que abre essa moto mano Caralho Olha isso mano Olha o Quick entrando Que louco velho Animal mano Olha isso Que louco mano Nossa cara velho, essa moto é muito forte mano Ela abre muito Olha isso velho, que doido Nossa velho Nossa velho, o Quick entra certinho mano Super preciso Olha que gelinho Olha que gelinho Cara Cara, que moto hein Que moto Que moto nunca velho Nossa velho Nossa velho, cara ela abre muito velho Vamos lá pra reta hein galera Aqui é o momento Vamos lá Nossa, a moto veste Olha isso, que louco Caralho, eu não vou pôr-se aqui, meu Que louco, amor Nossa, velho, que moto deliciosa, velho Você tá ficando louco, tio Nossa, mano, que que é isso, velho Animal a moto, velho Que da hora, mano Animal, velho, animal Cara, que delícia de moto, mano Que delícia de moto Cara, ela é muito agressiva Eu consegui colocá-la no modo race aqui Então ela tá entregando aqui toda a potência Nossa, cara, incrível essa moto Incrível Olha o fio, fio, a aurora puxou a gente Animal, velho, animal Esse 1000RR Pacote N aqui em Interlogs pra vocês O Festival Interlogs 2022 Quero ver todo mundo aqui Fica ligado, porque eu tô dando um rolê com todas as motos aqui no Festival Então fica ligado aí no canal pra vocês acompanharem E também aí toda a cobertura aqui do evento Que doideira, mano Cara, que moto louca, velho Nossa, que doideira, velho Nossa, velho Que da hora, mano Eu tô olhando pra vocês, eu escutei Falei, ah, é os dois Mano, a gente aprontou, velho Não é? E é o fio, a aurora que puxou a gente Aí, velho Aí, ó Foi, ele só olhou na televisão, ó Vamos lá Da hora, mano Muito louco, velho Muito louco Foi top, foi top, mano Tá falando a membro Foi animal, velho Que moto louca E aí, Durval Pega o Stilas Nossa, olha Jornalista total, jornalista total Cadê o macacão? Jornalismo Puxa profissional Tem quantas chinquenes na pista aqui? Não, tiraram, velho Tiraram? Sai na reta aqui, ó Tá livre Só tá com aquela chinquene Na subida do capé, lá Beleza Aquela entrada que fizeram pro Stock Car Só ali Mas tá ali, velho? Tá Não, tá com coure Ah, depende A gente andou bem agora, velho Deu pra? Pra esticar a moto Vamos, eu vou dar um rolê de jornalista Procura pro macacão Fechou Não, você vai querer pôr, velho Você andou nela também? Muito louca, né, velho Eu também Nossa, na mão, né Demais E o motor? Eu bati a segunda Dava a mão Então, lisinho Nossa, eu apaixonei nela também Que moto louca Que moto louca, velho Adorei Adorei, velho Muito louca Muito louca Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri